A Escola Nacional de Árbitros de Futebol da CBF, em parceria com a Federação Cearense de Futebol, realizou o evento no Hotel Amuarama, em Fortaleza. Membros da Federação Cearense de Futebol, instrutora FIFA e ex-árbitra assistente de futebol, Ana Paula Oliveira, imprensa e o vice-presidente da Federação Cearense de Futebol, Eudes Brinjel, estiveram presentes na jornada técnica sobre as novas regras do jogo. Recebemos o comunicado da CBF, que a Ana Paula estaria aqui presente para passar essas mudanças. Além de vir oficializado em cartilha e livro de regras, ela fez questão de enviar a assistente, ex-assistente Ana Paula, que hoje é estrutura da CBF, FIFA, para que os clubes pudessem tirar suas dúvidas, não só dirigentes, como atletas, para que evite, às vezes, expulsões que acontecem no decorrer das partidas, por falta de conhecimento da regra. A imprensa está presente, comentarista de arbitragem presente, aqueles que formam opinião, para que até nos seus comentários, durante as competições, possam esclarecer as marcações dos árbitros. A Federação Cearense vai estar disponibilizada a condição de, se um clube tiver interesse, um clube que está envolvido no Campeonato Brasileiro, na Série B, C e D, estiver envolvido e precisar de que isso seja passado diretamente para os atletas, com mais tempo, dando aquele feedback, interagindo com os atletas na questão de dúvida e tudo, a Federação disponibiliza isso para os clubes. Ana Paula falou sobre uma das mudanças implantadas no novo livro de regras de arbitragem. É a tripla punição que a FIFA entendia numa oportunidade clara de gol, quando o jogador que ia disputar essa bola, vamos falar na questão do goleiro, ele está disputando em igualdade, mas estava numa situação de oportunidade clara de gol, porque esse jogador só tinha ele para ser ultrapassado e aí sofria falta. Nessa situação, o que a FIFA entendia? Você marca o penal, aplica o cartão vermelho e depois esse jogador ainda tinha que cumprir a suspensão do jogo automático. Dessa forma, o que a FIFA diz? Não, em situações dentro da área em que haver a disputa, em que não for uma situação de puxão, não for uma situação de agarrar, de empurrar, em que o jogador de fato foi para disputar a bola, tem condições de disputa. Espera aí, vamos abaixar esse cartão ao invés de vermelho para cartão amarelo, em benefício ao jogo, para valorizar o espetáculo, então vai estar valorizando o jogador, a estrela e tudo mais. Então essa é uma das grandes mudanças. Aí você vai me perguntar, e fora da área? Fora da área não mudou nada. Continua tudo do mesmo jeito. A oportunidade clara de gol, fora da área, o cartão vermelho permanece. A única alteração é dentro da área, se houver disputa. Se não houver disputa, esse jogador defensor não tem possibilidade de disputar a bola com o seu atacante. A única intenção dele é matar a jogada, vamos falar o português claro aí para o público que está nos assistindo. Aí você tem que manter o cartão vermelho e não mais baixa para o cartão amarelo. Fomos privilegiados com a presença da Ana Paula, uma instrutora feminina no curso, onde veio trazer muitos conhecimentos novos sobre a regra de futebol. E assim, o treinamento foi realizado com muita perfeição. E todo mundo, todos do quadro, recebeu perfeitamente todas as orientações vindas da CBF. Anualmente a FIFA, junto com a BIRD, ela define modificações na regra. Modificações essas que são para facilitar o entendimento geral, mundial, da regra do futebol. E a preocupação da CBF em enviar instrutores a cada estado para informar a imprensa, jogadores, como também árbitros, é bastante importante.